O discurso governista, né, pro aumento do número de ministérios é de que a sociedade estaria mais representada pelo aumento de número de ministérios, que minorias estariam mais presentes nos ministérios. Mas fato é que a maior parte dos ministros, se este é o discurso do governo, são homens brancos. E se minorias deveriam estar representadas, bom, senti falta de um japonês lá, que são pelo menos 2 milhões, né, senador Davi Alcolumbre, de niquês aqui no Brasil. Mas o fato é que essa não é a intenção. A intenção é acomodar, como bem colocou o senador Girão, interesses políticos, é utilizar os cargos de primeiro, de segundo, de terceiro escalão pra formar a base parlamentar. Pessoal, tudo bem? O vídeo que vocês estão vendo aí são obstruções, questões de ordem que eu coloquei na comissão mista do Senado, mas o Senado tem um absoluto desrespeito pelo regimento, mas de todo modo eu coloquei essa obstrução e essas questões de ordem pra tentar atrapalhar e não votar a medida provisória que cria mais ministérios, mais de uma dezena de ministérios pro governo Lula pra distribuir cargos e formar a base aliada. Então todas essas questões de ordem foram com base nisso, todas elas com respaldo regimental, mas infelizmente o Senado é interpretação, é hermenêutica, freestyle lá, eles derrubam qualquer tipo de questão de ordem, independentemente daquilo que tá escrito no Regimento Comum, no Regimento do Senado, no Regimento da Câmara. Nesse mesmo sentido do deputado Danilo Fortes, primeiro pedir um esclarecimento ao relator se permanece o dispositivo que extinga a FUNASA ou se ele foi substituído por um artigo que permite com que o governo extingua a FUNASA. Mas nesse mesmo sentido, é uma instituição que leva saneamento pras instituições mais remotas, que tem um programa do banheiro pras regiões mais pobres, então apenas pra esclarecer. Antes de discutir a matéria no mérito, eu queria trazer uma questão de ordem corroborando aquilo que o senador Girão trouxe, mas com um fundamento no Regimento Comum e com um fundamento no Regimento do Senado. O artigo 151 do Regimento Comum e o artigo 93, parágrafo 2º do Regimento do Senado e os artigos 58, parágrafo 2º, inciso 2º e 62, parágrafo 9º da Constituição Federal, prevê o seguinte, nós aprovamos um plano de trabalho aqui no âmbito desta comissão com, ou seja, foi votada pelo colegiado, não foi mera sugestão, o plano de trabalho previa duas audiências públicas. As duas audiências públicas não foram realizadas, como já constatado. O artigo 93 do Senado, que se aplica subsidiariamente ao Regimento Comum, porque não há previsão no Regimento Comum, diz que a audiência pública será realizada pela comissão pra instruir, no inciso 1º, pra instruir sobre sua apreciação. Mas o parágrafo 2º tem a seguinte disposição, presidente, a audiência prevista para o disposto no inciso 1º, que é justamente instruir a matéria na sua apreciação, poderá ser dispensada por deliberação da comissão. A comissão não deliberou sobre a não realização dessa audiência pública, logo, resta prejudicada a votação sem a realização dessa audiência pública. Mas não deliberou a indicação da segunda audiência pública. Não, deliberou no plano de trabalho. No plano de trabalho estava pedindo... Mas não foi apresentado um requerimento pra validar a sugestão do plano de trabalho. Eu já expliquei isso aqui, já é matéria vencida, já está decidido pela presidência. Em questão de ordem, com base nos artigos 24, 151 do Regimento Comum, artigo 108, parágrafo 3º do Regimento do Senado e artigo 70 do Regimento da Câmara dos Deputados. Ao final da reunião de ontem, após o pedido de vista, o presidente Davi Alcolumbre decidiu que a reunião desta comissão mista de MP fosse suspensa em vez de encerrada, marcando o reinício para hoje às 14h30. Tal decisão teve como implicação o aproveitamento do painel de presença de um dia para o outro, que dificultou a atuação legítima da oposição de obstruir no quórum para o início da reunião. A decisão se baseou no artigo 108, parágrafo 3º do Regimento do Senado, que dispõe que a suspensão de reunião de comissão somente será permitida quando sua continuação ocorrer em data e hora previamente estabelecidas. A referida decisão não obedeceu as normas regimentais conforme passa a discorrer abaixo. O artigo 151 do Regimento Comum estabelece que, nos casos de omissão do Regimento Comum, aplicar-se-ão às disposições do Senado. E se este ainda for omisso, será aplicado o Regimento da Câmara dos Deputados. Nesse caso, senhor presidente, o Regimento Comum, ele versa sobre suspensão de reunião. Mas ainda assim, foi aplicado o Regimento do Senado, que deveria ser aplicado apenas subsidiariamente ao Regimento Comum, que tem a previsão de suspensão de reunião. E a previsão é o seguinte. A sessão poderá ser suspensa apenas por conveniência da ordem. E não havia nenhum tumulto, e não havia nenhum tipo de desordem na reunião passada para que houvesse essa suspensão de reunião prevista no Regimento Comum, que é a única aplicável. O Senado não pode ser aplicado subsidiariamente porque há uma previsão expressa no Regimento Comum. Nesse sentido, nota-se que o Regimento Comum, quando trata da suspensão das reuniões, ele não é omisso. Pelo contrário, ele define uma única hipótese de suspensão de reunião, seja qual seja, por conveniência da ordem. Em vista disso, considerando o motivo da suspensão, que não foi a conveniência da ordem, mas sim a fruição do prazo de vista, a suspensão da reunião foi feita em desacordo com os mandamentos regimentais. Cabe mencionar que a prática de suspender reuniões, de suspender a reunião ao invés de encerrá-las, é prática recorrente no âmbito das reuniões de comissões mistas de medidas provisórias. Tal prática, no entanto, além de ser anti-regimental, acaba por trazer insegurança jurídica para o colegiado e macula o processo legislativo, na medida em que os parlamentares que deram presença na comissão no dia anterior, muitas vezes não estão nem presentes no Congresso Nacional quando o reinício dos trabalhos do dia seguinte. Essa questão é tão sensível que em 2021 foi aprovada uma resolução na Câmara dos Deputados, alterando seu regimento interno para dispor em seu artigo 70 que o presidente poderá suspender a sessão por uma única vez pelo prazo máximo de uma hora, quando, findo, o qual considerar-se-á encerrada. Ante o exposto, eu peço deferimento da minha questão de ordem, solicitando que a reunião seja encerrada e que se abra um novo painel de presença, presidente. Senhor presidente, senhor relator, primeiro, parabenizar o relator deputado Sinaldo Bulhões pela redução de danos em seu relatório àquilo que foi apresentado na medida provisória do governo. O discurso governista, né, para o aumento do número de ministérios é de que a sociedade estaria mais representada pelo aumento de número de ministérios que minorias estariam mais presentes nos ministérios. Mas fato é que a maior parte dos ministros, se este é o discurso do governo, são homens brancos. E se minorias deveriam estar representadas, vão sentir falta de um japonês lá, que são pelo menos 2 milhões, né, senador Davi Alcolumbre, de niquês aqui no Brasil. Mas o fato é que essa não é a intenção. A intenção é acomodar, como bem colocou o senador Girão, interesses políticos, é utilizar os cargos de primeiro, de segundo, de terceiro escalão para formar a base parlamentar. E o fato é que isso diminui a eficiência administrativa, porque várias secretarias que deveriam se conversar e trabalhar em conjunto vão deixar de trabalhar em conjunto por causa dessa separação. Não é eficiente alocar os recursos públicos dessa maneira. Um exemplo, a medida provisória divide o Ministério da Infraestrutura em dois outros, transportes e portos e aeroportos. Transportes e portos e aeroportos devem ter uma interlocução direta e diária. Quando a gente separa em dois ministérios diferentes, a gente está diminuindo a interlocução e prejudicando a infraestrutura do país que já não tem investimento necessário. Outro exemplo, o Ministério da Agricultura e Precuária foi desmembrado em três. Agricultura, desenvolvimento agrário e agricultura familiar e aquicultura e pesca. São três áreas também que se dialogam diretamente umas com as outras e que se estivessem sob o mesmo guarda-chuva, trabalhariam de uma maneira muito mais eficiente, evitaria retrabalho, evitaria bateção de cabeça, dificuldade de gestão e também, muitas vezes, um ministério dá um parecer, outro ministério dá outro parecer e isso causa insegurança jurídica para o empreendedor. O deputado Bertaioli, que é presidente aí da frente do empreendedorismo. Sobreposição também de competências, duplicação de temas na mesma estrutura, a confusão é tamanha que eu acho que nenhum membro do governo aqui é capaz de citar de cabeça o nome de todos os ministérios. Mas eu quero parabenizar o relator por manter o COAF no Banco Central, esse foi um avanço importante. O ministro Haddad havia dito, à época do governo Bolsonaro, que o COAF não poderia ficar sob o guarda-chuva de um político. Agora, ele mesmo queria, nessa medida provisória, estar com o COAF no seu ministério e o deputado Osnaldo Bulhões muito bem manteve o COAF no Banco Central. O CAR, neste ponto, eu discordo do relator e do governo, passar para o Ministério da Gestão e não ficar com o Ministério da Agricultura. O Cadastro Ambiental Rural, ele já demora hoje para ser validado, o agricultor já tem dificuldade em relação a isso, a obtenção de crédito, é punido muitas vezes por questão ambiental quando ele tenta se regularizar, quando o Ministério da Agricultura tem os melhores quadros e tem a experiência para realizar este trabalho. E, principalmente, parabenizar o relator por atender um pedido meu, que foi de retirar da medida provisória os serviços de inteligência do Ministério da Casa Civil. E eu digo isso por quê, deputado Bertaioli, senador Davi Alcolumbre? Eu digo isso porque quando eu era militante no Movimento Brasil Livre, ainda sou militante, mas agora também parlamentar, o governo Dilma mandou o Ministro da Justiça me investigar e fazer um dossiê contra mim, ou seja, perseguir um adversário político. Agora você imagina um serviço de inteligência no mais político dos ministérios, que é o Ministério da Casa Civil, seria a institucionalização da espionagem contra adversários políticos. E eu não digo isso de maneira leviana, não, porque há um processo judicial, um habeas data, que eu disputo na Justiça até hoje, desde aquela época, para ter acesso o que é que o Ministro da Justiça do governo Dilma descobriu sobre aquele menino de 18 anos de idade. Quero saber quais foram os crimes, quais foram os indícios que foram descobertos. É claro, que era uma mera perseguição política contra alguém que estava lutando contra um governo que afundou esse país. Eu queria terminar apenas fazendo uma crítica e aqui até concordando, e é difícil a gente concordar com o deputado Túlio Gadelha. Apesar de discordar completamente da gestão da ministra Marina Silva, que bateu recorde de desmatamento agora, esvaziar o Ministério do Meio Ambiente é uma questão institucional. Tirar a questão dos resíduos sólidos, tirar a questão da Agência das Águas, acho que seja extremamente prejudicial ao meio ambiente, mesmo que eu discorde veementemente da ministra Marina Silva e ache que ela faça uma péssima gestão. Por isso, presidente, só para finalizar, dado o atendimento do deputado do Sinaldo Bulhões à retirada do Serviço de Inteligência da Casa Civil, eu vou retirar os requerimentos procedimentais em relação ao relatório, mas, pelo conjunto da obra, eu me vejo obrigado a votar contrário ainda, deputado Sinaldo. Obrigado, presidente. A questão de ordem tem como base os artigos 131 e 151 do Regimento Comum e o artigo 403 do Regimento Senado e 95 do Regimento da Câmara dos Deputados. Primeiro, eu não posso deixar de fazer a observação de que na reunião passada foi negada a audiência aprovada no plano do relator, que só poderia ser dispensada sob deliberação do plenário, essa é a previsão expressa do Regimento Comum, foi negado o prazo de 48 horas solicitado pelo senador Girão para análise do texto, também pelo deputado Danilo Forte, foi negado o encerramento da reunião com um fundamento ilegal no Regimento do Senado, já que existe previsão no Regimento Comum. Então, primeiro registrar que eu me impressiono aqui com a ginástica olímpica hermenêutica do Senado, de vez em quando, em relação a esses indeferimentos daquilo que está literalmente expresso no Regimento. Mas, Sr. Presidente, na reunião de ontem eu solicitei a palavra para a realização de uma questão de ordem momentos antes do Presidente Davi Alcolumbre suspender a reunião. No entanto, o Presidente Davi Alcolumbre optou por encerrar a reunião, mesmo sabendo que havia uma questão de ordem pendente. Eu entendo que a conduta do Presidente Davi Alcolumbre não foi regimental e explico abaixo as razões. A questão de ordem é um instrumento que o parlamentar possui para dirimir dúvidas sobre a interpretação ou aplicação do Regimento em determinadas soluções. A sua realização de forma tempestiva é um requisito fundamental para que se possa alcançar o objetivo de sanar dúvidas ou até mesmo modificar procedimentos que não estão sendo conduzidos de acordo com o Regimento. Nesse sentido, os regimentos das Casas estabelecem um tratamento diferenciado para as questões de ordem. Os artigos 131 do Regimento Comum e os artigos 403 do Senado Federal são unânimes em definir que as questões de ordem podem ser suscitadas em qualquer fase da sessão. O artigo 274 do Senado Federal, por sua vez, estabelece que a formulação de questão de ordem é um dos únicos motivos para se interromper a discussão. 274 A discussão não será interrompida salvo para, inciso I, formulação de questão de ordem. Outro exemplo de se dar a palavra tempestivamente ao deputado para a formulação de questão de ordem está no artigo 169 do Regimento da Câmara dos Deputados, que estabelece nenhum deputado poderá solicitar a palavra quando houver orador na tribuna, exceto para requerer prorrogação de prazo, levantar questão de ordem, que é o caso em tela, ou fazer comunicado de natureza urgentíssima. Há, inclusive, uma questão de ordem na Câmara dos Deputados, a 187 de 2012, que estabelece que a questão de ordem tem como objetivo a organização dos trabalhos da Casa, tem precedência sobre a comunicação de liderança quanto ao uso da palavra. Nesse sentido, nota-se que o legislador teve cuidado especial para que a questão de ordem tivesse natureza de comunicação extremamente urgente e que pudesse ser apresentada de forma tempestiva. Mais precisamente em relação à votação à reunião de ontem, o fato da reunião estar na iminência de ser finalizada não é motivo para que o presidente Davi Alcolumbre não me desse a palavra para a realização da minha questão de ordem. No caso supracitado, minha questão de ordem versaria exatamente sobre a suspensão da reunião em vez do seu encerramento. A referida suspensão trouxe consequências para a reunião de hoje na medida que manteve o quórum da reunião de ontem, prejudicando a obstrução legítima da oposição. Em vista disso, eu peço o deferimento de vossa excelência solicitando que esse tipo de conduta não seja adotada na reunião de hoje e que eu tenha tempo para elaborar a questão de ordem que elaboraria na reunião passada com base nos artigos 24, 151 do Regimento Comum, 108, parágrafo 3º do Regimento do Senado e 70 do Regimento da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, pela ordem. Solicitando antes aqui só por gentileza que os assessores que se acomodaram na quarta fileira nós temos parlamentares, senadores e deputados que já estão aqui para participar da sessão que possam ter espaço. Deputado Kim, está assegurado o seu tempo e está assegurado as suas questões de ordem quando forem pertinentes. As de ontem ficaram na sessão de ontem, mas vamos hoje estipular inclusive um tempo adequado para que todos possam formular as suas questões de ordem.